Música Enquanto Daniel estava ali, ele tinha grandes visões E escreveu a respeito delas Para esta grande consolação que temos hoje Sabendo e colocando em ordem O fim do reino gentil Ele era um homem espiritual Ele tinha sonhos, tinha visões Interpretava sonhos Deus estava com ele E todos sabiam disso também Ele segue adiante Quando ele estava junto ao rio um dia Ele entrou num transe e teve uma visão Muitos daqueles que estavam com ele Eles não tiveram a visão Pois foi dada somente a Daniel Você está vendo? Alguém pode ficar bem próximo a você E ver coisas que você não pode ver Para salvar a sua vida Isso é correto Alguém disse Eu não creio nisso Eu nunca vi nada Porque não era para você ver Aqueles que iam com Paulo Quando Paulo foi derrubado de seu cavalo E teve de cair por terra E espojar como estava por terra Nenhum deles ouviu aquela voz Ou teve aquela visão Paulo viu isto Nenhum deles viu a estrela Que cruzou cada observatório A não ser os magos Muitas coisas dessa maneira Deus designou certas pessoas para verem E outras não podem ver Amém Oh, gosto demais disso Quando Deus em sua infinita sabedoria Predestinou Ou pré-ordenou certas coisas para acontecerem Poderia acontecer a pessoa sentada bem próxima a você E você não saber nada a respeito Às vezes você não pode ver isto com seus olhos naturais Porém, você pode sentir o impulso disto Algo perto Um sexto sentido que indica que algo está perto Observe-o esta manhã Abrindo os ouvidos do surdo Fazendo os que tiveram paralisia infantil andar por aqui Como se não houvesse nada de errado com eles O que é isso? É o sentido interior Eu quero dizer o sentido O sexto sentido que está consciente O espírito de que algo está perto Tenha fé em Deus Tomé uma vez disse Deixe-me colocar minhas mãos do seu lado Jesus disse Porque me viste e creste Quanto maior é o galardão daqueles Que nunca viram e creem Tais somos nós hoje à noite Para todo aquele que crer Sem ter visto Deixe-me colocar minhas mãos do seu lado Amém.